Na leveza do ser verdiano, é o título de uma exposição fotográfica com intervenção pitórica de Abrão Vicente. Uma exposição que já esteve em vários países e agora chega a Cabo Verde, através de Bombo Menino, em São Vicente. Abrão Vicente, apesar de estar no governo como ministro do mar e ministro da cultura e das indústrias criativas, continua a produzir enquanto artista e, por insistência de quem conhece o trabalho do artista Abrão Vicente, esse conjunto de fotografias de 15 peças está exposto no outro criativo Bombo Menino, no Centro Histórico de Mindelo. A exposição, na leveza do ser verdiano, foi aberta ao público na noite de segunda-feira. Este é um trabalho que já tem mais de 15 anos, grande parte da exposição é feita num contexto de alguma insistência e parceria de carinho e amizade com o António e com a Miriam. O António tem estado anos a insistir que também não devo ocultar totalmente o percurso e a obra que continua a ser exposto lá fora e não em Cabo Verde. Escolhi este espaço exatamente por ser um espaço neutro, não do Ministério da Cultura. Continuo a acreditar e a fazer essa militância que, enquanto ministro, não posso ocupar espaço de programação dos espaços do Ministério da Cultura. Esta coleção é interessante porque mistura um trabalho fotográfico que eu fiz continuamente, a partir de 2006, quando eu cheguei a Cabo Verde, com uma intervenção minimalista e a intervenção pictórica vai no sentido de eliminar o contexto e deixar apenas os cavordianos num contexto sem ilhas, sem território físico e sem aquela rivalidade, mostrando que as feições, os gestos, são os mesmos em todas as ilhas. Aqui temos fotografia de Tirares na Brava, em Santo Antão, em Santiago, em São Nicolau, aqui em São Vicente, mas que dificilmente quem não conhece as caras dirá o espaço territorial ilha. E o objetivo desse arquivo fotográfico, que tem mais de 12 mil fotografias, é exatamente essa, mostrar o Cabo Verdeano une Cabo Verde, através das suas feições, da sua cultura, da sua idiosincresia, digamos assim, através da cultura. Esta é uma exposição que já foi feita pelo menos 4 ou 5 vezes em outras galerias em outros países e nunca em Cabo Verde. A exposição na Laveza de Cerverdeano, de Abrão Vicente, fica patente ao público até 16 de março, no outro criativo Bumbo Menino, no Mindelo. E aí